Do lado direito, do lado direito, eu vou colocar o Rodrigo, vai ficar do lado direito, marcando, eu vou mostrar pra vocês verem o que é o que é, tá? Então você vai ficar com aquela faixa ali, marcando, lógico que se o jogo estiver de cá, você não vai ficar do lado de lá sozinho, você vem com a gente, vai ficar marcando no de cama, eu vou estar orientando vocês no meio, tá? Sem cuidado, Rodrigo. Olha pra mim que eu vou falando pra vocês, vocês vão ficar com muita calma, muita tranquilidade. O outro que vai entrar é o Jonathan, também, tá? Eu vou falar que você vai ficar lá no campo, pra gente entrar lá, eu vou falar pra ficar, tá bom? Aqui é o professor Luiz, você sabe, você conhece, né? Aí vai estar no meio de campo, o Gabriel no meio de campo, o Enzo no meio de campo, Gabriel, o Enzo, Rafael, e Gabriel, o Enzo, Rafael, ah, não, perfeito. Tá bom? Vai estar os dois assim Eu vou te posicionar na frente deles Ali, Vitor Não passa nada Ali é daquela vontade Você tem a força que você tem Para tirar a bola mesmo Cuidado com a mão na bola Cuidado Tá bom? Lateral Não pula Não pula o lateral Henrique Você só vai colocar a bola no chão Quando a bola sair Quando você pegar a bola Aí é balão, não põe no chão não Você põe no chão e pega a bola e faz o gol, vai Só põe a bola no chão e sai Você põe a bola em cima da linha da grande área E chuta Essa área é porque É muito grande É difícil É difícil É difícil É difícil É difícil Mas aí